o pessoal achei essa plantinha no mato aqui é muito bonito porém assim ela tem um mau cheiro na folha dela mas ela parece com aquela o daquela última que eu fiz o vídeo só que aquela tinha um listrinha dentro e essa aqui não tem mas ela dá muito eu acho que vou até pegar esse pezinho de planta é só olhar para o mau cheiro né é que tem mais você vê e tem um chão e a câmera não é focada mas isso é bonita não é muito fofinha não olho para minhas unhas não que a unha de quem mexe com terra é sujeira pois era muito fofo ela parece muito só que aquela é mais roxa esse aqui é mais rosa claro mas se parece muito assim ao jeito da folha entendeu parece muito era isso que eu queria mostrar valeu